Oi! Hoje vamos fazer um suco da casca do abacaxi em forma diferente. Eu tenho aqui dois abacaxis, ele está, duas cascas, a casca de dois abacaxis, tá? Elas estavam congeladas e tirei do congelador ontem, botei na geladeira. Agora, esses abacaxis foram bem lavados, bem higienizados, mas agora nós vamos, mais uma vez, lavar, higienizar e partir, deixar em pedaços menores. Já, já voltamos. Pronto, gente, mais uma vez lavados, né? E partidos em pedaços menores. Tem uns até que ficaram meio grandezinhos, mas não tem problema, porque isso vai para o liquidificador. Por isso que a gente parte, né? Em pedaços menores. Mas antes dele ir para o liquidificador, eu vou colocar aqui um litro e meio de água. Vamos ver se é o suficiente para cobrir. Perfeito. Perfeitíssimo. E vamos... Minhas mãos estão limpas, tá? E vamos agora ferver. É cozinhar isso aqui. Vamos ligar o nosso fogo. Ligado. Pegar a nossa tampa linda e maravilhosa. E cobrir. Olha aí, gente. Começou a ferver, então vamos baixar o fogo, né? Porque economiza gás. E eu não sei ainda... Espera. Quanto tempo ele vai levar aqui. Vamos ver em quanto tempo essas casquinhas vão ficar moles. Olha, já está a cor da água. Não sei se vocês estão vendo, mas já está mudando. Então, vamos esperar aqui uns 20 minutos, né? 20 minutos, eu volto. Vou tampar de novo. E não sei se vai ficar derramando água. Se ficar, a gente tira a tampa. Já se passaram 10 minutos. E nossa casca de abacaxi segue aqui cozinhando. Gente, está um cheiro de doce de abacaxi. Eu não botei açúcar, tá? Mas quem sabe fazer doce de abacaxi e cozinhar a casca vai pensar que é o doce. Vai lembrar, né? A memória logo vai remeter ao doce do abacaxi. Mas vamos seguir cozinhando. Vou tampar de novo. Eu abri para vocês verem. Não precisa estar estampando porque... Depois de 20 minutos cozinhando, eu vou fechar para poder a gente não deixar essa água secar demais, né, gente? Porque a gente vai precisar de água para bater no liquidificador. Então, eu vou tampar e deixar esfriar. Pronto, gente. Eu dei uma saída e coloquei ele na geladeira. E agora nós vamos levá-lo ao liquidificador. Vai essa mistura. Está um cheiro, minha gente. Parece de verdade um doce de abacaxi. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver se está fácil de vocês visualizarem. Porque como eu disse, eu estou trocando a posição, né? Do telefone para ver se melhora. Então, agora nós vamos botar aqui. E vamos bater esse primeiro lote. Porque o meu liquidificador, ele não é potente. Entenderam? Então, ó. Vamos ao liquidificador. Está aqui para vocês verem. Bater um pouquinho. Ups. Vamos lá. Bater um pouco. Primeiro, no sal. Depois de super batido. Agora nós vamos coar. Já separei aqui um recipiente para a gente coar. Vê. Vamos lá. Nós vamos coar esse primeiro lote. E nós vamos fazer isso com o outro lote. Isso aqui você pode botar para as plantas. Porque não tem açúcar, né? Você pode deixar secar e fazer um adubo. Então, não suja a natureza, tá? Volto já. Agora, a nossa última rodada no liquidificador. E quando? Se você tem um liquidificador mais potente, você pode colocar tudo. Mas é tudo, né? Mas eu coloquei a casca de dois abacaxis. Coloquei um litro e 750 ml de água. Então, para o meu liquidificador, não caberia. Mas olha como isso aqui está bonito, gente. Cheiroso, viu? Olha como eu faço. Para ele coar tudo. Você pode apertar. Mas eu, além de apertar... Eu faço esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Estão vendo aí? Aí, ele vai ainda... Ó. Fazendo isso... Pronto. Vou bater o resto e volto. Bater não, gente. Vou coar o resto e volto, tá? Olha aqui, ó. Todo o bagaço da casca, né? A casca é toda trituradinha. Então, eu vou deixar lá na minha área de serviço para secar. Tá? Eu não tenho formiga aqui. E também não foi açúcar. Apesar do abacaxi ser bem docinho, né? Mas eu vou deixar lá na área de serviço para secar. Porque eu tenho duas plantinhas lá na minha área, na varanda. Então, vamos ver se isso aqui vai servir de adubo. Todo coado. Lavei o liquidificador de novo. Vou voltar ele para cá. Porque... Olha a cor. Vocês estão vendo? Espera aí. Olha a cor. Parece caldo de cana, né? Ó. Parece caldo de cana, mas não é. Então. Vou agora colocar um pouco de açúcar. Um pouco de açúcar. O meu é demerara, então. Talvez ele mude aí a corzinha dele. Mais um pouquinho. Pronto. Acho que tem uma colher de sopa e meia. E vai bater de novo. Agora misturar esse açúcar. E... Pronto. Ô, beleza. E aí, gente. Essa espuma eu vou tirar, tá? Tentar tirar o máximo. Pronto. Já diminuímos a espuma. O máximo. Deixa eu ver se eu consigo alguma posição aqui. Eu acho que vai ser boa. Para colocar o nosso suco. Ó. Ó. Minha gente. Opa. O açuquinho ficou aqui, ó. Não mexeu todo esse açuquinho. Mas vamos descer ele, né? Para a gente não desperdiçar. O açuquinho. Era para eu ter batido mais. Porque esse açúcar demerara é fogo, né, gente? Coloquei duas pedrinhas de gelo aqui. Embora o abacaxi estivesse gelada. A casca do abacaxi estivesse gelada. Eu quero um pouquinho mais de gelo. Olha, gente. Parece um caldo de cana, né? E isso aqui, que é o gelinho, eu vou colocar aqui. Pronto. Vejam que delícia. Agora vamos degustar juntos. Vou virar o celular para mim, tá? Tintin. Como eu disse a vocês, dessa forma eu não tinha feito ainda. Eu fazia sem cozinhar a casca. Vamos experimentar? Cheiroso estável. E bom também. Bom. Parece o suco de caixinha. Ele vai demorar mais na geladeira. Pode passar uns dois ou três dias. Ó. Que delícia. E você pode procurar aí as propriedades das cascas do abacaxi. Tá? Dá uma bugada aí e procura. Eu, infelizmente, não sei. Mas eu li já. Mas não consigo decorar tudo, né, gente? Aprender tudo. Nem tem propriedade para isso. Mas as propriedades da casca do abacaxi, ó, são maravilhosas. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Beijos no coração. Deixa um like, gente. É bem importante para nós. Precisamos, né, que o YouTube entenda que nossos vídeos estão sendo legais. Tá? E se você achou alguma coisa que o vídeo pode melhorar, deixa aí nos comentários. Beijos no coração. Jesus te ama. E eu também.